Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros, dos campeonatos que estão em curso, ou de algum assunto bombástico sobre algum time brasileiro. E agora, vamos continuar o assunto sobre o Abel. Flamengo e Abel, porque o Abel deu uma declaração, o Landim falou lá, depois o Abel deu uma declaração, eu dei uma acompanhada em alguns canais no YouTube que cobrem o Flamengo, e então, é, Flamengo, Abel pede demissão, parte 2. Então vamos lá, eu peço a você, que curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com Magalhães, que coloque o seu comentário como vocês vêm colocando, e venho agradecendo a todos pelos comentários que vocês vêm fazendo, muito obrigado, não esquecendo, estão no YouTube, Facebook e Instagram. Então vamos lá galera, é, pode deixar que não vai ter 30 minutos o vídeo, vai ser mais curto, bem mais curto. Então vamos lá. É, alguns canais no YouTube que cobrem o Flamengo, tem que parar, tem que parar, de ficar fazendo mais ou menos, e assumir que fizeram parte para jogar o Abel na rua. Tem um monte de canal aí, que tem mais de 100 mil seguidores, tem um monte de seguidores, cobre o Flamengo, são repórter, estão lá dentro o tempo inteiro, a marca do Flamengo ajuda esses canais, mas tem que admitir que fez lobby sim o Abel sair. Fez lobby sim, e atacaram o cara pessoalmente, na sua vida pessoal e no trabalho. E vem falar, ah, ele está com problema psicológico. Se ele estivesse com problema psicológico, como alguns canais estão falando, ele nem assumiria. E se ele estava com problema psicológico, e esse cara que é presidente do Flamengo, sabia disso, contratou por quê, porra? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Abel deu uma declaração, primeiro, estava sofrendo muita pressão, e ficou sozinho. Você, desses canais do YouTube aí, tem um monte de canal, um monte de canal, você, torcedor, a diretoria deu algum apoio ao Abel? Me diz aí, a diretoria deu algum apoio ao Abel? Desde que começou o lance, a pressão sobre o Abel, quando foi que esse cara que é o presidente do Flamengo, chegou e falou alguma coisa? Nenhum momento. Ele fritou, fritou, usou de covardia. Então como é que eu vou acreditar na palavra de um cara desse, em contrapartida, a palavra do Abel? Aí tem os canais do YouTube, tem os canais do YouTube, tem até um, eu esqueci até o nome, eu era até inscrito no canal e saí. Não, não, sou mais inscrito. É... Rapaz, esqueci o nome do canal. Um canal grande aí do Flamengo, me esqueceu o nome, porque eu era inscrito, não escuto mais. Pô, tem que ser homem, falar não. Então, eu, eu, fiz lobby pro cara sair. Aí disse no seu canal, ah, agora o Abel saiu, aí fica falando mal do Landinho. Sabe por que que esse monte de canal tá defendendo? Porque o Landinho banca. É igual do Cruzeiro. Cruzeiro não tá... Nenhum começou a falar lá do Cruzeiro, investigações, começaram a falar, pô, o Cruzeiro ajuda um canal aqui, ajuda um canal de YouTube ali, não é isso? Todos os clubes devem ajudar também. Não é só o Cruzeiro. E o Flamengo deve ajudar. Porque tem umas lojas do Flamengo que patrocinam alguns canais de YouTube, não é denúncia não, isso é legal, pô. Isso é legal. Isso é legal. Então o cara tem que defender o presidente. Independente dele estar errado ou não, porque não tem opinião própria. Então, isso não é só um não, são vários. É... Você gosta dos canais do YouTube do Flamengo? Legal. Eu também gosto de alguns. Outros eu saí. Outros eu saí. E outros eu acompanho. Então o cara tem a opinião dele e coloca a opinião dele. Alguns outros canais falaram, pô, eu não quero mais o Abel no Flamengo. Eu sou flamenguista, meu canal é Flamengo. Eu não quero mais. Isso se posicionou. Agora tem outros não, que fica em cima do muro. E entre o que o Abel falou e o que o Landino falou, eu nem penso duas vezes. Eu acredito no que o Abel falou. Acredito no que o Abel falou. Quem é esse cara presidente do Flamengo? Eu sei quem é o Abel. Eu vi a entrevista desse Landino a Fox. Caroseiro. Político. E o que ele fez com o Abel é covardia. Sim. O Abel meteu o pé com razão e demorou. E tem um outro detalhe. O Abel falou, me senti traído. E foi mesmo. E qualquer treinador que for pro Flamengo vai tomar uma volta também. Porque ele vai agir da mesma maneira. Ele não tem peito de encarar. Ele deixa o cara se queimar e manda embora. Ou força tanto pro cara ir embora. Falou, eu sou o presidente. Eu não mandei ninguém procurar o tal do Jorge Jesus. Ca, ousada. O empresário do treinador já falou que teve encontro sim. E o Abel já sabia disso. Eu vou confiar em quem? No Abel ou no Landino? Confiar no Abel. E tem mais um outro detalhe. Esse cara que é presidente do Flamengo, que foi eleito, democraticamente, que é presidente do Flamengo, ele tem que bater cabeça pra torcida sim. Ele vai fazer tudo que a torcida manda sim. E o Flamengo não vai ganhar nada mesmo. Porque o Flamengo não tem administração. O Flamengo não tem, infelizmente, não tem continuidade. O Flamengo tá com dinheiro por enquanto. E pra mim esse cara vai destruir o que o Andeira de Melo fez. Em pouco tempo ele vai destruir. Minha visão. Você não concorda? Legal. Mas minha visão. Vai destruir o que o Andeira de Melo conseguiu consertar. Vamos lá, outro detalhe. Já falei. Acredito no que o Abel falou. Outro detalhe. As contratações do Flamengo. Qual foi a contratação que o Abel pediu? Pelo que todo mundo sabe, o Bruno Henrique. Só. O que o Abel pediu? Esses aí. Rafinsca. Ah, mas é oportunidade de mercado. Pô, mas se o Sobrenadu quisesse outro? Por que que não mete o peito e o Eurico Miranda fazia? É com esse Itamar, que é meio doido lá no Cruzeiro, mas mete a cara e fala. Por quê? Se escondeu. É covarde. E vou continuar pra terminar. Por que que eu tô falando que ele tem que bater cabeça pra torcida e ele vai fazer tudo que a torcida pede? E eu tô falando que não tem administração. O futebol cairoca tá no buraco por causa disso. Por que o Flamengo pegou a administração do Maracanã? Não foi isso? Em quem que esse cara que é presidente do Flamengo confia? Confia no estádio cheio. Confia na torcida. Na torcida tá enchendo o estádio. Então ele vai ter que fazer o quê? Bater cabeça pra torcida. Porque se a torcida virar as costas pra ele, ele vai ficar no prejuízo. Não vai ter como administrar o Maracanã. Então ele tem que fazer tudo que a torcida pede. a torcida organizar. Todo mundo pediu. Ele vai ter que fazer. Não interessa. Vai ter que fazer. Porque ele depende agora. Ele é refém disso. Ué. A não ser que ele venda jogo ou entregue o Maracanã. Mas agora ele tá refém. Porque ele depende da torcida pra dar continuidade na administração do Maracanã. A não ser que ele comece a fazer show. Vender show. Colocar show ali dentro. Confia no que Abel falou. O Abel tá corretíssimo. Foi traído. Sim. Foi covardia. Sim. Ele não precisava disso. Não queria. Chegava pra ele e falava Abel, não tô gostando do teu trabalho. Vou te mandar embora. Ponto. Você tem que ser um homem. E não é. A diretoria é omissa. Sim. Omissa. Sim. Já tava conversando com outro treinador. Sim. O treinador. O tal do português. Que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Falou que não. Óbvio. O cara deve ser no mínimo ético. O que essa diretoria não é. Mas o seu empresário já jogou no ventilador, filho. Já jogou no ventilador. Então, torcida do Flamengo, não se engane. Tem um monte de canal de YouTube que cobre o Flamengo que tem um patrocínio do Flamengo. Quem patrocina? É o presidente. Não vai falar mal nunca. Eles vão tudo passar a mão. Cuidado. É ilegal? Não. Não é ilegal. É legal. O patrocínio. Show de bola. É legal. Mas aí, esses canais também não podem ir contra o que o Landinho faz. Mesmo que seja uma canalice igual ele fez. O que fizeram com o Abel é covardia, sim. Não é coisa de sujeito homem como se diz na na gíria. E pra mim, o Abel tá correto, sim. Ele foi traído mesmo. Foi traído mesmo. Agora deixaram lá o Marcelo Fera. Vamos ver lá. Já começou esses canais do treino. Falar lá o Marcelo Fera. Já botou os caras pra chutar. Como se o Abel não soubesse treinar. Como se o Abel fosse campeão mundial com o internacional sem saber treinar. Falar lá o Marcelo já fez, já botou pra treinar. O problema do Flamengo é o chute. O problema do Flamengo é que colocaram na cabeça, essa diretoria colocou na cabeça e alguns canais colocaram na cabeça que o time do Flamengo é imbatível. E não é. O time do Flamengo é limitado como um monte de times são limitados. A torcida comprou a ideia de que tem que ganhar tudo porque tem dinheiro. Não é assim. Quem é o time mais rico do planeta? Ganhou o quê? Manchester United? Real Madrid? Ganhou o quê? E aí? O Chelsea foi campeão agora, teremos uma uma final, outra final com os times da Inglaterra. Será que esse time que o Flamengo gastou muito dinheiro no campeonato inglês ia se dar bem? No campeonato espanhol, esse time do Flamengo ia se dar bem? Campeonato italiano, ia se dar bem? Tem mais algum campeonato? Deixa eu ver. Espanhol, italiano, inglês. Será que é um campeonato argentino, esse time do Flamengo ia se dar bem? Aqui do lado, no argentino, se dá bem? Não estou menosprezando o time do Flamengo, mas não é isso tudo que essa diretoria vendeu. Então, para terminar, o Abel está certo, eu acredito no que o Abel falou, foi traído, sim, as credenciais do Abel, as credenciais do Abel, por tudo que ele já fez, faz a gente acreditar nele e não nesse cara que é presidente do Flamengo e nessa diretoria, que eu não confio, porque quase não pediram nada de opção ao Abel do que tinha que contratar, nem o Arrascaeta eles perguntaram. Quem perguntou ao Abel se ele queria o Arrascaeta ou não? Outro detalhe, para provar que é mais covardia, esse presidente do Flamengo não falou que o Flamengo tem um elenco para montar dois times? Não é isso? A torcida fala, não, o Flamengo monta dois times. Porra, se monta dois times, se monta dois times, qual é o problema dele jogar contra o Fortaleza com um time que não vai jogar contra o Corinthians? Não é para não falar que o time é milionário, tem dinheiro, o elenco, essas ótimas peças que o Flamengo tem, então qual é o problema de jogar com alguns jogadores que não iam jogar contra o Flamengo? Ué, o Flamengo não gastou dinheiro para ter dois times? Ué, o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, vou comparar assim, a torcida do Palmeiras faz isso? Ele põe jogar um time, depois jogar com outro, jogar com outro, de vez em quando ele mescla, e aí? Mas não, mas interferiram lá, não, você vai ter que jogar com o time, pô, é para jogar para a galera, para a galera pressionar, mas o cara, o cara, como um homem, como responsável, que é, não vai se sujeitar a uma covardia, uma sacanagem que essa diretoria do Flamengo fez com ele. Então, quer que o Flamengo vá contratar? Pode contratar qualquer um, não é isso, meu amigo, torcedor do Flamengo, amante do futebol, você, meu amigo, eu quero que você coloque lá no seu comentário, eles falaram o quê? O que você fala? Que o time do Flamengo é muito bom, tem ótimas peças e o Abel, por sua incompetência, por sua falta de capacidade, não conseguiu dar padrão ao time, não é isso? Então, o time é muito bom, se o time é muito bom, qualquer um, pô, não precisa um treinador, cara, qualquer um, qualquer um vai pegar e vai fazer, deixa o Marcelo Fiera lá, pô, para que contratar outro cara? Deixa, qualquer um pode, qualquer um, chama o Barbieri de volta, Jair Ventura, para que gastar dinheiro com treinador internacional, com treinador caro, se o time é muito bom, se o time é excelente, é só botar as peças e jogar, os caras jogam, ganham sozinhos, não precisa nem de esquema, porque todo mundo falou que o Flamengo não tinha esquema nenhum, e o Flamengo, ganhou o campeonato carioca, está em sexto lugar no campeonato brasileiro, está nas oitavas de final da Libertadores, ganhou de 1 a 0 do Corinthians no primeiro jogo, fora de casa, tudo na cagada, ué, está dando certo, então deixa, tira o Abel, bota qualquer um, não precisa gastar dinheiro com técnico, gasta dinheiro com jogador técnico, pega um baratinho aí de 10, 15 mil, vai lá, olha lá na série D do campeonato brasileiro, vê lá um treinador, pum, e puxa, ou melhor, ou melhor, não, que estou sendo irônico, deixa o Juan, pega o Juan e bota ali, bota o Juan, faz o que eu fiz com Andrade, um Jaime, com Carlinhos lá atrás, Juan, é seu treinador, bota o Juan ali, cara, para que gastar dinheiro com treinador, se o time, é esse espetáculo, que o presidente do Flamengo vende, que alguns canais do YouTube que falam sobre o Flamengo vende, que é um time excelente, várias péclas, várias opções, e o Abel que não tem competência para isso, coloca qualquer um, pô, ah, eu me candidato, qualquer um, por qualquer um, eu estou aqui, olha só, Landim, não precisa me pagar, me dá 10 milzinho por mês que eu vou, merda, por merda, eu vou, pô, eu vou lá, e faço, ou então, faz um sorteio, faz um sorteio, quantos mil torcedores do Flamengo tem? Milhões? Dá um número para cada um e sorteia um número, quem for sorteado é treinador do Flamengo, simples assim, porque o time é excelente. Então, meus amigos, essa foi a parte 2 que eu falei, para mim, o que o Abel falou, eu concordo com ele, acredito no Abel, esse cara que é presidente do Flamengo, ele vai ter que fazer tudo o que a torcida pede, porque agora ele depende mais do que nunca da torcida por causa do Maracanã, do Maracanã, ele tem apoio de alguns canais do YouTube grandes aí, legal, é legal, não é ilegal, isso é legal, porque ele ajuda, dá uma ajuda igual todos, todos, provavelmente todos os times fazem isso em alguns canais do YouTube, dão uma moral por causa disso, para falar do time, então tem que ficar do lado, não consegue ser isento, eu posso ser isento porque eu não ganho nada, eu posso ser isento, não ganho absolutamente nada de ninguém, ninguém me patrocina, não tenho patrocina de nada, lógico que eu queria, mas não tenho, e mesmo que eu o tivesse, eu não ia achar a cabeça no meu ponto de posicionamento, e como treinador, contrata qualquer um, porque o time é excelente, Abel, parabéns para você, você mostrou caráter, o que na diretoria do Flamengo é coisa rara, se tiver, se tiver, mas tinha gente lá na diretoria que eu sei que estava a favor do Abel, um ou outro ali, acho que tinha um ou dois a favor do Abel, esses provavelmente foram votos vencidos, se ferrar, mas a grande maioria, mas não vou falar da grande maioria não, falo direto para o presidente, que ele falou que é ele que manda, nele, eu não acredito em nada, qualquer coisa que ele falar para mim é mentira, e você Abel, eu acredito, então você, meu amigo torcedor do Flamengo, de qualquer outro time, a mãe do futebol, continue colocando o seu comentário, essa é a parte 2 sobre o pedido de demissão do Abel, um grande abraço, conto com todos vocês, até mais, valeu, fui, tchau, tamo junto.